Hoje já é sábado e eu acabei de preparar aqui, ó, um arroz. Esse arroz aqui, gente, é o tio João, tá? Eu gostei bastante dele, só que eu tenho sentido muita falta do Camil. Aí, na próxima compra eu vou trazer o Camil. Aí, hoje eu fiz ele só com alho mesmo, triturado, sal e água. Só isso, tá? Acabou de cozinhar e hoje eu vou comer ele no almoço só com aquele restinho do feijão que sobrou, ó. Gente, esse feijão ficou delicioso, eu vou colocar pra esquentar no micro-ondas. E é isso que a gente vai almoçar, ainda tem bacon aqui dentro e ainda tem alguns pedacinhos de carne. Então, eu nem me preocupo em fazer outra mistura, tá? Então, esse vai ser o nosso almoço de hoje. Aqui eu já cortei duas mangas, eu gosto de cortar assim porque facilita, né, pra gente comer. Aí, eu cortei agora, vou deixar guardadinho aqui pra gente comer depois do almoço. E aqui eu já tinha cortado o melão, ó. Tirei da geladeira pra descongelar pra gente poder comer também. E aí, à noite eu tô pensando em fazer uma sopa. Aqui tem um frango que tava congelado, deixei aqui na pia pra descongelar. Eu sei que é bom deixar de um dia pro outro na geladeira, né, gente? Só que a geladeira, nesse tempo frio, ela congela demais as coisas. Então, eu coloquei aqui agora pouco. Quando for mais tarde aí, eu consigo cortar pra fazer a sopa. Aí, eu tô pensando em fazer uma sopa usando o frango e o restinho do feijão sem tempero que ficou na geladeira pra fazer uma sopinha diferente, né? E como tá frio hoje em São Paulo, então, eu acho que vai dar certo. A hard speed to the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in my eye We wanna chase the night Wanna dance to the light Cause those from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top Vou dar continuidade ao vlog Que eu comecei mais cedo hoje Agora já são 5 horas da tarde Eu vou começar a preparar aqui a sopa Ó quem quer gravar comigo, ó Você gosta de gravar com a mamãe? Sim Aí, gente, eu tava terminando de arrumar meu cabelo agora há pouco, né? Eu já tomei banho Já dei banho no Gui Porque eu não sei como é que vai tá mais tarde E ontem a noite esfriou muito, muito mesmo Tava um frio assim de congelar, sabe? Mãe, mamãe, hoje eu vou dar um monte de carrinho E eu vou ter dinheiro pra comprar carrinho É, vai ter sim E eu vou comprar um monte de carrinho Vai Aí, gente, eu já tomei banho Dei banho nele porque mais tarde, né? Pra não... Pra gente também não tomar banho E sair na friagem pra subir pra cá é ruim, né? Por isso que eu já adiantei aí agora 5 horas Eu já vou começar a preparar a sopa hoje, tá bom? Aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar, tá bom? Então vamos lá, né, Gui? Sim! Você gosta de sopa? Sim, eu gosto Muito, muito? Sim, eu gosto de uma sopa É E de um monte de sopa É, a mamãe vai fazer sopa de feijão vermelho hoje Vai ficar gostoso? Sim Vai Mamãe, mas eu não sei se vai ficar muito gostoso Vai sim, vai ficar muito gostoso Tá bom? Tá Eu tenho uma lembrança, uma memória de infância, né? Da minha avó Que a minha avó Todo final de semana reunia os netos pra fazer sopa, né? Ela fazia sopa E aí a gente se reunia na casa dela pra tomar sopa Eu não lembro se ela fazia no sábado ou no domingo Ou se fazia os dois dias Mas eu lembro que sempre no final de semana Tinha sopa na casa da minha avó paterna E é uma coisa, assim, de lembrança boa, né? Que eu tenho da infância Eu lembro também, quando eu era criança, eu vivia muito internada no hospital E até hoje, gente, eu tenho na minha memória a lembrança do sabor da sopa do hospital Sabe? Eu lembro, assim, se eu pensar na sopa do hospital, eu já lembro o sabor Era aquela sopa meio insoça, sabe? Mas era uma sopa tão gostosa, tão deliciosa E hoje eu sou, assim, apaixonada por sopa Então, sempre que esfria Ou, às vezes, uma vez na semana eu faço sopa Mamãe Oi Mamãe, eu vou comprar um monte de dinheiro pra comprar um monte de carne Tá bom Olha lá pro pessoal, ó Oi Então, gente, vamos lá, né? Vou começar a separar os ingredientes aqui e vou fazer, tá? Eu vou usar o peito, um pedaço do peito de frango Vou reservar o restante, porque não precisa pôr tudo, né? E aí, sempre que eu faço sopa aqui, eu dou um pouquinho pra minha mãe Porque ela gosta também Mas ela não é tão fissurada em sopa igual eu, né? Eu como sopa, assim, demais Demais! Eu gosto demais de sopa, assim, tipo, eu como Uma vez, duas, aí depois eu fico comendo mais, sabe? Durante a noite E aí o Gui também tá indo nessa junto comigo, né, Gui? Então, bora lá, vamos acompanhar o vídeo de hoje Vem com a gente Bom, gente, já separei aqui, ó, tudo que eu vou usar Hoje eu vou usar esse macarrão aqui, ó, parafuso da Paulista, tá? Eu vou usar ele ao invés do de sopa, porque eu quero um macarrão grande na sopa hoje, tá? Eu poderia usar o de sopa mesmo, mas eu vou provar esse também Aí eu vou usar um pedacinho de pimentão, tomate, batata, cenoura, coentro Aqui eu vou tirar um pedaço desse peito Eu não vou colocar tudo porque é muito Cebola Alho triturado que eu vou pegar na geladeira, acabei esquecendo Aqui tem um restinho de feijão temperado que sobrou E aqui tem o feijão sem tempero, tá? Que eu vou bater no liquidificador Para ficar um caldo bem grosso, tá bom? Aí agora eu vou colocar água para esquentar E enquanto a água vai esquentando Eu já vou cortando a cebola, o tomate, os legumes aqui, né? E aí eu vou mostrando um pouquinho, passo a passo para vocês, tá bom? Eu vou colocar um pedaço, tá bom? Ó, gente, na panela aqui eu já coloquei a cebola Eu vou pôr o alho depois, né? Dar uma refogadinha Aqui eu já fui cortando o frango, ó Aí eu deixo uns pedacinhos, tipo cubinho Deixei só um pouquinho de gordurinha aqui Mas eu fiz uma limpeza nessa parte do peito Para não ficar aquelas peinhas, sabe? E deixei uns pedacinhos assim com osso também Só para dar um saborzinho Aí ali já cortei tomate, pimentão E aí enquanto o frango vai dando uma refogadinha ali no fogo Depois, aí eu vou descascando a batata e a cenoura, tá bom? Mas vamos continuar aqui, né? Daqui a pouco a gente vai ter uma sopa bem quentinha e gostosa E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, aqui ó, já coloquei os temperinhos. Eu nem sei se gravou pra vocês. Aí agora eu vou colocar a cenoura, a batata e vou bater no liquidificador o caldo de feijão, tá? Eu vou ver quantas conjas eu vou pôr e eu falo pra vocês, tá bom? Aqui eu já tô cortando, ó. Já cortei as batatas, só falta cenoura mesmo. E aí eu deixo ferver bastante aqui com os legumes antes de colocar o macarrão, tá, gente? Porque o macarrão, ele é bem mais rápido, então não dá pra pôr agora. Olha o que ele fez aqui, ó, enquanto eu tava fazendo a sopa ali, ó. Olha pra isso. Eu tava dando salto, disse quando eu caí. Deu salto, caiu, se machucou, né? Sim, eu machuquei o meu pé e doeu o meu pé. Olha a bagunça que ele fez aqui, ó. Olha pra aquilo. Agora eu vou colocar aqui no liquidificador o feijão, vou bater e já coloco ali dentro da... Eu vou colocar aqui no liquidificador, ó. Mais um pouquinho, né? E eu vou experimentar o sal também, gente, porque como esse feijão ele já ficou com bastante sal da carne, então eu vou tomar cuidado com o sal também, tá? Vai ser uma sopa bem diferente hoje, né? Sabor de carne seca e tudo. Aí eu vou deixar ferver um pouco aqui, coloco o sal depois, vou experimentar o sal, depois eu venho com o macarrão e o coentro, tá? Pra finalizar tudo aqui. Enquanto vai dando mais uma fervidinha aqui, eu vou dando uma limpadinha aqui na cozinha, né? Porque fica uma bagunça. Ó, gente, já tá fervendo aqui, eu já vou colocar o macarrão. Como o feijão ele engrossa muito o caldo, né? Aí eu vou colocar, ó, essa medida aqui de macarrão, tá vendo? Aqui tem... Eu marco duas xícaras, né? Aí eu ponho essa primeira, vou pôr o sal também. Aí eu vou mexendo. Se eu ver que precisa de mais, aí eu acrescento um pouco mais, tá? Aí eu vou mexer aqui. Geralmente quando eu ponho o macarrão, eu deixo... Eu deixo terminar de cozinhar uns oito minutos, mais ou menos, tá? Aí agora eu vou pôr o coentro também. E daqui a pouco eu volto com vocês mostrando o resultado final. Ó, gente, enquanto a sopa tava ali cozinhando, aí eu já lavei essa loucinha pra deixar tudo limpo, né? Aí depois que a gente jantar também, eu vou lavar, deixar tudo limpinho aqui. Vou guardar essa loucinha também, ó, que eu tinha ficado de hoje mais cedo, que eu lavei. Aí eu vou guardar agora também. Ó, gente, a sopa já tá pronta. Eu coloquei mais macarrão, tá? Nem sei se eu falei pra vocês. Coloquei sal. Provei. Tá perfeita. Aí agora eu vou colocar ali no nosso prato pra gente jantar. Vou deixar esfriar um pouquinho, né, por causa do gui. Geralmente eu ponho nos pratos, assim, e deixo esfriar um pouco, tá? Senão fica difícil pra ele comer. Ó, que lindo, ó. Eu tenho que comer. Coloquei um pouco de azeite também. Ó, montei uma mesinha posta aqui pra gente. Aí coloquei esse joguinho de americano, né, de bolinhas. Aí coloquei o prato por baixo. E esse mais finzinho aqui, ó, pra sopa. Guarda no ar pro branco. E ali tá ele, ó. Gui, não faz isso, Gui? Gui? Ei? Não, não pode. Aí a colherzinha dele eu coloquei. Gui, não faz isso, Gui? E aí? É claro. E aí? E aí? É claro. E aí? É claro. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora a gente está comendo a sopa Mas a minha está esfriando É, está esfriando, tem que esperar, está bom? Mas isso foi fantástico Foi fantástico? Sim, foi fantástico E eu vou dar carinho para todo mundo Se comer a sopa eu vou te dar carrinho, mamãe Se eu comer você vai me dar carrinho? Sim, mas eu tenho que comer tudo, hein? Tá bom Se eu não te dar bem para você, você vai ficar triste É, eu vou ficar triste Posso terminar o vídeo com as meninas? Sim Se você gostou do vídeo, deixa aí bastante like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo Obrigada por ter assistido Fiquem com Deus Tchau, tchau E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do meu canal Tchau, tchau 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 Tchau, tchau